Esse é o Acápsulo e nós vamos falar sobre a grande questão que foi respondida essa semana. Existem extraterrestres na Terra? Pois bem, segundo algumas pessoas que depuseram lá na Câmara Americana, na House of Representatives Americana, sim, existem. Temos alguns oficiais e ex-oficiais americanos que disseram sob juramento que o governo americano tem restos biológicos não humanos e restos de discos voadores ou de objetos voadores não identificados na posse do governo americano. Olha que coisa. Então acabou a dúvida, né? Agora a gente sabe que existe extraterrestre, né? Não é bem assim. E tem um motivo simples para isso. Sempre que o governo fala essas matérias que chamam muito a atenção, você pode saber, eles estão escondendo alguma coisa. E nesse caso estão escondendo o quê? O fato de que o juiz do caso Hunter Biden negou o acordo da promotoria. Isso é uma bomba. E quase ninguém falou. Foi no mesmo dia. Vamos falar sobre esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Peter L. Keterik Tormi de Baldur's Gate 3, extraterrestre Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. Eu já falei para vocês. Eu acho que existem extraterrestres, existe vida inteligente em outros planetas. Sim, certamente existe. O universo é muito grande. Tem uma quantidade enorme de planetas por aí com vida extraterrestre. Muito provavelmente com vida inteligente. Então sim, existem seres extraterrestres. Eles estão aqui na Terra? Chegaram nos discos voadores dele? Não acredito. Acho que as distâncias são muito grandes para ter esse tipo de coisa. Então essa suspeita, eu não acredito. Mas vamos ver o que o cara disse aqui, né? Porque eu acreditar ou não é outra história. A questão é se existe ou não existe, né? Pois bem. Então parece que o principal depoente lá no Congresso americano, por algum motivo, o Congresso americano resolveu fazer uma sessão de depoimentos, uma espécie de CPI lá, para ouvir casos de informações sobre discos voadores e não sei o que lá, né? E lá, tal como aqui, o pessoal adora fazer essas CPIs chamativas, porque o público gosta, fica acompanhando esse negócio e coisa e tal. E também eles usam muito lá para esconder notícias realmente relevantes, né? Então esse cara que se chama David Gurch, ele é um ex-oficial de inteligência americano. Eu não tenho nenhum motivo para duvidar dele, ele deve ser uma pessoa íntegra e coisa e tal. Mas vocês sabem, a nossa percepção é distorcida mesmo, né? E se você ver o depoimento dele, na verdade o que ele falou é, olha só, ah não, o governo americano tem restos biológicos não humanos. Eu vou contar um segredo para vocês. O governo brasileiro também tem restos biológicos não humanos. Isso, tem resto de vaca, resto de boi, resto de cavalo, resto de peixe, resto de um monte de coisa, né? Isso é um resto biológico não humano, não é humano. E é um resto biológico. Então não quer dizer nada isso aqui, o que ele disse. Certamente os americanos têm... Aliás, diga-se de passagem, eu comi restos biológicos não humanos hoje no almoço. Um bifão estava uma delícia. Então, ou seja, o que ele falou aqui... Repara, isso é uma outra coisa que eles estão falando, né? Parece que o depoimento desse cara, ele se diz ex-agente de inteligência, mas ele é um cara muito treinado. É possível que ele esteja trabalhando para a inteligência. Ele fez todo esse depoimento com o objetivo de causar essa comoção dos jornais falarem sobre o assunto, das pessoas procurarem o assunto, justamente como cortina de fumaça. E ele tomou todo o cuidado de não se comprometer, né? Então, por exemplo, ele disse aqui que... Olha só. Ele disse que sabe, através de múltiplos colegas que foram fisicamente feridos por discos voadores e por pessoas dentro do governo federal que ele não pode... Ele disse que não pode falar em detalhes. E ele foi perguntado se o resto dos pilotos desses discos voadores teriam sido retirados. E ele falou, como eu já disse publicamente antes, restos biológicos foram recuperados em alguns desses lugares, né? Pois é, tinha uma vaquinha ali, o disco caiu em cima da vaquinha, tinha um resto biológico ali. E eram restos humanos ou não humanos? Ele respondeu, não humanos, lógico. Eram de vaca. Não, não falou isso. Ele deixa a coisa sempre em aberto, porque ele quer causar confusão, né? Enfim, não foi só isso que ele falou. Teve mais também. Teve o Ryan Graves, que também falou que tinha objetos voadores não identificados. Parece que a sigla agora é UAP. UFO não se usa mais, né? Unexplained Anomalous Phenomena. Ou seja, fenômenos anômalos não especificados, não explicados. É o nome que eles estão usando agora, porque acho que UFO já ficou muito batido, começaram a usar o AP, né? Não muda nada. Enfim, olha só, é importante. Ele também disse que ele não viu a aeronave alienígena ele próprio. Ele sabe que o governo tem uma aeronave alienígena em algum lugar, porque alguns colegas falaram para ele. Mas você viu a aeronave? Não, não vi. Ou seja, cara, um monte de nada. E mesmo que o cara tivesse falado textualmente, olha só, eu vi, é assim, faz um desenho aqui, é desse jeito, eu vi, está em tal lugar, não sei o que lá, não sei o que lá. O fato dele estar em juramento não quer dizer muita coisa, né? Você pode ver que ele fez os statements dele bem abertos, bem não específicos, justamente para não ser pego pela conta do juramento. Se ele está em juramento, se ele mentir, ele é condenado. Mas se ele falar alguma coisa que você não consegue concluir nada, não quer dizer nada, né? Então isso daqui, na minha visão, é uma montanha de nada isso daqui. Mais um monte de coisa aqui que não quer dizer absolutamente nada. O Ryan Graves, que foi o outro, que é um piloto da marinha aposentado, e disse que fundou essa agência, Americans for Safe Aerospace, ou seja, americanos para um espaço seguro, e que já teve várias visualizações todos os dias por mais de um ano, e não sei o que lá, não são eventos raros e isolados, e não sei o que lá. Enfim, eu não acredito nisso, porque simplesmente seria, não faria sentido esse tipo de coisa acontecer dessa forma, né? Mas enfim, pode ser que eu esteja errado, pode ser que existam extraterrestres por aí. Eu sinceramente não ouvi nada, e essa declaração nessa comissão não quis dizer nada absolutamente. É o que você deve sempre pensar. Se o governo está falando uma coisa assim tão escabrosa, o que eles estão querendo esconder de você para estarem falando essa coisa escabrosa abertamente, né? E bom, eu também não sei, aqui tem a tradução em português, tem a matéria da CNN, mas fala basicamente a mesma coisa que fala no jornal em inglês, né? Bom, essa coisa toda aconteceu justamente no dia 26 de julho, a coisa de quatro dias atrás. E adivinha o que aconteceu no dia 26 de julho também? O Hunter Biden, o juiz do caso Hunter Biden, não aceitou um acordo de promotoria. Então, vamos entender por que isso aqui é uma coisa bombástica. Lá nos Estados Unidos, existe uma tradição muito forte no judiciário de acordos de promotoria, muito mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com as últimas leis aí, os promotores podem fazer acordos, por exemplo, delação premiada e coisa e tal, em que eles oferecem alguma redução de pena em troca da pessoa entregar alguma coisa, entregar um comparsa, entregar o líder da quadrilha, alguma coisa assim. Enfim, isso tem aqui no Brasil, mas aqui no Brasil isso é coisa recente, é pouco usado. Lá nos Estados Unidos é algo que é muito usado. E os poderes do promotor são muito grandes. E tipicamente, o promotor aceitou fazer o acordo, o juiz nem olha. O juiz vai lá e dá a assinatura dele, porque o promotor aceitou, o promotor, em tese, é o cara que tem que acusar, e a defesa aceitou, ambos aceitaram o acordo, ele vai lá e homologa, né? Pois bem, vocês sabem, o Hunter Biden está sendo acusado por aquele caso lá do laptop dele, que mostrava ele com prostitutas, e com fumando, usando drogas, e não sei o que lá, um monte de coisa ali, e também tinha e-mails comprometedores e coisa e tal, então ele está sendo acusado de um monte de coisa, um monte de coisa evidenciada nesse laptop, né? E aí o que aconteceu? A promotoria, adivinha? A promotoria, que lógico, né? É do governo Biden, né? Do pai dele, né? Fez um acordo que era um acordo, assim, de pai pra filho. Literalmente, né? Tipo, livrava ele de todas as culpas, de todo o processo, dizia que ele não poderia ser processado por mais nenhuma coisa referente a esse laptop, que não sei o que lá, que ele tinha um monte de liberação em troca dele simplesmente se declarar culpado e fazer algumas atividades de desintoxicação, não sei o que lá, nada, nada, é troco de nada. O juiz olhou praquilo e falou, não, 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 peraí, peraí, não posso aceitar esse acordo aqui da promotoria. E não aceitou o acordo da promotoria. Ele falou, não, isso aqui, olha só, estava livrando o Hunter Biden não apenas dos crimes que ele estava sendo acusado ali, mas de qualquer crime relacionado ao laptop. Vamos supor que depois eles descubram alguma coisa muito mais violenta ali no laptop, não poderia processar o Hunter Biden porque o perdão deu perdão pra tudo e coisa e tal. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo por quê? Porque claramente o promotor foi direcionado pela família Biden, evidentemente, e não funcionou. Ficou claro pra todo mundo que o juiz olhou praquilo ali e é um absurdo e coisa e tal. E foi no mesmo dia, 26 de julho, que saiu a notícia, né? É o que eu falo pra vocês. Não tem coincidência nesse mundo. Esse papo de sair essa coisa de UFO, seres extraterrestres e não sei o que lá, isso foi planejado, evidentemente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.